Eu sou uma chapa linda, tu pega a pão, é de barra, essa mulher Não dá seu fome, ela, tu gosta real, só que pelo ela é, ela é, ela é, ela é Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei Eu tenho um beijo, eu vou te conseguir, eu me amarrei, 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 eu me Eu já amarei, eu já amarei, te abora Já me amarei, já me amarei Eu já amarei, eu já amarei, eu já amarei Eu já amarei, minha sua paixão Eu me amarei 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 Na faca Eu me amarei Eu me amarei Eu me amarei Na faca My toe, over, over a a a tudo bem tudo bem vamo aqui pro palco teu lugar é no palco aqui esse anão que quer de compromisso é é muito bem quantos anos você tem daniboy? 5 quando é que você faz 6? 2 de junho 2 de junho é então falta um tempão ainda né é você gosta do daniel? gosto é não tem nada já é posso mandar um abraço? claro pode queria mandar um abraço para o meu irmão para o senhor Sago e para a Roberta também hum hum Sago também queria mandar um abraço para o meu irmão também queria mandar um abraço para o meu irmão e para o meu irmão aqui o daniboy oi como é que você aprendeu a cantar? quem é que falou para você? canta ai meu filho foi sua mãe? seu pai? hum eu acento no rádio no rádio ouvindo né? é o que você tem no bolso ai? ah nada o que você está arrumando bolso? eu achei que você tinha alguma coisa no bolso aqui quem tem pergunta aqui para o daniboy nosso amigo daniboy boy garota? ok fala vem cá veca vem cá veca fala fala ele canta mais algum tipo de música? hum canta o que? o que mais canta? lembra? eu canto a música do Leonardo do Leonardo do Leonardo do Leonardo Leonardo ele vai cantar ele vai cantar então canta um trechinho ai do do Zezé de Camargo e Luciano você é minha luz esclarela e não vou convivir e não vou convivir e não vou convivir sem você não sei andar sozinho só tão dependente de você é meu corpo da paixão e não vai me molhar meu coração só tão dependente de você você é meu condomão não tem querer belezas muito bem você já aprendeu o truque dos cantores do show, você sabe qual é o truque dos cantores do show? quando eles começam a cantar muito, eles estão muito cansados, sabe o que eles fazem? todo mundo canta, eles ficam lá, é isso que já aprendeu né? já não quer cantar muito, já vai não é isso? já foi algum show de algum deles? eu já cantei com o Damião no Fatija ah é? aonde? no Fatija também eu estive com ele ontem, queria mandar um abraço para ele ai onde mais você esteve? desculpa onde eu estive com ele, aqui? aqui? é no Camarim no Camarim né eu queria mandar um abraço para ele manda? ele ta vendo a gente ele é um abraço quem mais, quem mais tem perguntas aqui? eu queria saber se a mãe dele que veste o olho ou tem alguém que veste? ou ele sozinho que se veste quem? quem veste você? quem veste você? não é quem põe a roupa mas quem bolou a roupa? Eu que caio na tia do Zé Léo é o... Que outros cantores que ele gosta de crianças assim como ele? Como? Cantores, crianças como ele que ele gosta? Você gosta de cantores pequenos? Nós Quem? Peguei Ah, todos! Todos! Boa! Adorei! Tem todos! Sim, garota! Fala, fala, fala! Eu queria saber se ele quando crescer vai continuar cantando? Sim! Claro! Mais uma aqui, garota! É... Eu queria pedir pra ele cantar uma música Adora Amando Você! Um trechinho... Como é? Você sabe? Sim! Então um trechinho... Tá no meu paladar... Tá no meu olhar... Tá no meu coração... 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 Eu te dá pras um... Tá bom... Tá no meu coração... Eu te dá no filhão... Tenho gr prototypes... Tá aqui, nistoытudo É nóite o um apiá Tô ce namento té McS Tô ce namento té McS Quanto namorar com gente Seu gabote! Eu vou te lembuxar Que há algo tipo Tudo o batu Ré중ume Seu gabote! Me botar, me botar, me botar Eu vou te dar de um só Ficou, me botar, me botar Me botar, me botar Eu te gosto assim, eu te adoro Ninguém se sente assim Você é meu amor Espero que não Seu filha, me botar Ficou aqui de novo Eu vou te dar de um só Ficou, me botar, me botar Ficou, me botar, me botar Iei, ia, 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 ia Iei, ia, 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 ia Vai, 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 vai Tonto na mama, ei, ei Tonto na mama, ei, ei Tonto na mama, ei, ei Tonto na mama, ei Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.